Fala galera, beleza? Esse vídeo aqui é pra falar sobre celulares gamers Se bem que não são celulares gamers Mas são celulares pra você rodar os jogos aí que são mais jogados hoje Como Fortnite, Free Fire, PUBG No seu celular, numa boa E com um custo-benefício assim, ó De 744 reais até mil reais É... Você pode botar qualquer um desses celulares aí no YouTube Rodando os jogos que você quer E você vai ver que realmente eu tô falando a verdade Esses jogos rodam nesse tipo de celulares, tá? Nem todos vão rodar com tudo no máximo Mas no mínimo aí no médio, tá? Ou um pouco... Não, mas é... Pelos testes que eu vi, todos rodam... Todos os celulares aqui da lista Rodam no médio, tá? Então eles rodam com uma qualidade legal E fica bem bonito mesmo os gráficos Melhor do que rodar com tudo no mínimo e travando Não trava, fica fluido, tá? E vamos lá, começando Pelo Xiaomi Redmi S2 Ah, lembrando que a Xiaomi vai dominar a lista Mas a culpa não é minha A culpa é que no Brasil não tem muita competição Por parte das outras empresas E a Xiaomi faz celulares muito melhores que elas Então não tem o que fazer Por exemplo, você vê esse celular aqui Ele tem o mesmo processador de celulares Que no Brasil custa 1.500 reais Eu não tô inventando Ele tem o... O Snapdragon 625 Muito celular no Brasil De 1.300, 1.400 reais Já custou... É... Já custou 1.300, 1.400, 1.500 reais E até hoje custa isso Vem com o mesmo processador Ele tem... Ele tem bastante vendas Mercado livre, tá? E o celular Eu não vou deixar link Se você compra onde estiver mais barato Só vou escrever os modelos na descrição Ele tem câmeras legais Ok? Tá? Boas A tela dele não é Full HD É HD Mas pelo preço Vale a pena, cara É uma tela grande 5.99 polegadas Se você vai jogar o seu joguinho em HD Vai ficar legal Vale a pena sim, tá? É... Muito melhor do que os celulares aí Que custam até mais caro no Brasil As avaliações do cliente Isso aqui A galera falando bem Ó, produto excelente Custo-benefício Ele é um bom celular, galera É o Redmi S2, tá? Da Xiaomi Com 32GB e 3GB de memória RAM Não vou... Não vou falar muito Porque o foco é só falar De celulares que você pode Comprar e jogar os joguinhos Que você gosta Esse aqui, galera É um dos melhores da lista Ele tem um desempenho interessante É o Xiaomi A2 A vantagem que ele leva Pro... Pro antecessor É que ele tem aí... É... Seu... Sua tela melhor, tá? E o design é mais bonito Mais moderno Mas a tela é Full HD O processador é o mesmo, tá? Então... As duas tem o mesmo processador 3GB de memória RAM Vai ter uma tela um pouco melhor Assim, consideravelmente melhor Não é assim Ah, nossa Não vale a pena o outro Porque ele tem uma tela HD Não, galera Vale a pena Se você só usa HD Nunca usou Nunca teve um celular Full HD Não vai sentir diferença Agora, se você já teve Eu recomendo isso Sair do Full HD para o HD Meio que... É complicado Agora, do HD para o HD Ou do... Ou abaixo do HD para o HD Melhor, tá? 4... 3.777 avaliações No mercado livre Então, é um celular bem conhecido aí Da Xiaomi Todos os celulares já... Quando você compra no mercado livre Ou em alguma loja Ele já está no Brasil, tá? E aqui, galera Assim... Celular brasileiro, né? Aqui, quer dizer... De grandes marcas, hein? Motorola Se você quer... Vai Mas é aquela coisa Eu separei aqui para não dizer Ah, só tem Xiaomi Não Tem outros marcas, tá? Tem a Motorola Mas é aquela coisa que eu falei Ele tem o mesmo processador Dos outros dois celulares E ele custa mil reais Tem uma tela Full HD E em questões de câmera Ele não ganha tão bem Mas aqui o foco não é câmera Mas é o mesmo hardware quase, cara Tá, tudo bem É Motorola Essa é a vantagem, tá? Lembrando que Xiaomi A2 é Android One Ele é 100% limpo Ele vem aí sem nada de modificação Ele é Android puro, tá? E o Moto G5S Plus Acredito que também seja bem purinho Assim, algumas modificações só, tá? Mas Se você preza por uma marca Cara Ele não tem um design tão bonito como um A2 Mas se você quer gastar mais dinheiro Aí Cada um sabe, né? Eu trouxe para não dizerem que não vai ter Outras marcas Mas é o que vale a pena, cara Assim Eu não compraria Mas se você quer algo de marca conhecida Vai, né? Leva Só que as outras marcas ainda O custo-benefício é pior Você vê aqui é 840 reais 849 Aqui é mil Né? E o design Ah, ele é bonito Eu não acho feio Assim, eu acho bonito a traseira Mas aqui, ó Ele ainda não está atualizado, né? Esse aqui já está moderninho Então Cada um sabe o que Compre o que é melhor E esse aqui, galera É o Xiaomi Redmi 5, tá? O notch 5 Ele vem com o 636 Que é um processador melhor que os outros Então ele vai rodar ainda melhor os jogos, tá? E ele tem aí seus 32 GB de memória interna E 3 GB de memória RAM Uma tela Full HD Se eu não me engano Eu tenho que encontrar aqui Mas acredito sim que é Full HD Eu tinha conferido Só que eu faço tanto vídeo Que eu me esqueço É, Full HD É uma tela bonita, cara Bem bonita mesmo É um celular bonito Embora não seja tão moderno Quanto o A2, né? Aquela Aquele design que é tendência hoje Ele é bonito Vale a pena, tá? 20 avaliações positivas aqui Na Sista Magazine E vale bastante a pena Todos os modelos vão estar na descrição, tá, galera? Compra quando estiver mais barato E aqui eu vou falar do Zenfone Max Pro Ele está por mil reais Uma promoção aqui Então se você encontrar por mil reais Ele vale a pena Ele vem também com o Android Se eu não me engano 636 Eu achei ele bem bonito, galera Eu achei ele interessante Acho que vale o preço, tá? E vamos conferir só o processo É, o 636 mesmo Ele vem com 32 GB de memória interna E quantos GB de memória RAM Vamos ver aqui Desculpa não decorar essas coisas, galera É que eu gravo um vídeo atrás do outro E aí Na hora de... A cabeça também não... Não está tão boa 3 GB de memória RAM Mais do que necessário Vai rodar os jogos aí Numa qualidade boa Resolução de 24K Uma câmera bem diferenciada Câmera frontal também muito boa É duas câmeras traseiras Então é um ótimo celular 5000 mAh E lembrando que todos esses celulares aqui Tem baterias boas, tá? De 4000, 3500, 5000 mAh Então links na descrição Modelos na descrição Você compra o que estiver mais barato Se inscreve no canal Ativa o sininho Isso é importante pra mim Deixe aí uma sugestão de vídeo Muito obrigado, galera Pelo apoio de sempre Valeu, um abraço Fui! E aí Obrigado.